Nós vamos encerrar. Tem alguém que quer receber um unção antes de eu entregar? Só vem aqui rapidinho. Tem alguém que quer receber um unção? Chega mais perto. Tem alguém que quer receber um unção? Quer? Foi batizada. Foi batizada. Foi batizada aqui. Recebe. 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 Vamos encerrar. Recebe. Olha o azeite. Olha o azeite. Tem livramento. Tem libertação. 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 Está na boca do estômago dela. Na boca do estômago dela. E aí? Orelha. Toma. 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 Toma aí. Toma. 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 Speed. A unção que Deus tem para te entregar Não é só aqui Recebe, recebe Eu derramei azeite aqui nesse pano Fala assim, Senhor Jesus Nós te louvamos E te agradecemos Por esta manhã gloriosa Obrigado pela sua presença Obrigado por ficar conosco Te esperamos esta noite Nessa vigília Estamos ansiosos Para mais um encontro Contigo Aplauda, Senhor Deus abençoe a todos Deus abençoe quem está pela internet